E chegou a hora da nossa Agenda Cultural, hoje com dicas para cinéfilos, roqueiros, amantes da Boça Nova e para quem curte um bom arraiá. O mês de junho já chegou e a cidade já está em clima de São João. O Shopping Nova América abre a temporada com um grande arraiá. A festa reúne o que há de melhor para festejar a data. Comida típica, apresentação de quadrilhas, shows de forró, sertanejo e muita brincadeira. O evento já começou e vai até domingo. O Shopping Nova América fica na Avenida Pastor Martin Luther King Jr. 126, Del Castilho. A entrada é de graça. O Centro Cultural Banco do Brasil recebe a mostra El Camino, cinema de viagem da América do Sul. Os curadores se debruçaram sobre a produção sul-americana da década de 1960 até os dias atuais, e selecionaram 19 filmes. Amanhã, às três da tarde, será apresentado Brasil Ano 2000, filme de 69, dirigido por Walter Lima Jr. A programação é gratuita e vai até o dia 16 de junho. O CCBB fica na rua 1º de março, 66, no Centro. E o músico gaúcho Tiago Desordi fará uma apresentação única neste fim de semana no Rio. No repertório, clássicos de Pink Floyd, The Cur, Legião Urbana, entre outros. O show será neste domingo, às 8 da noite, no Espaço Tápias, que fica na Avenida Armando Lombardi, 175, segundo andar, Barra da Tijuca. Os ingressos custam R$ 40,00, R$ 6,20, e já estão à venda pela Plataforma Simpla. O grupo teatral Edicete Letal está comemorando 30 anos de estrada com apresentações em todo o Brasil. O Edicete Letal une música, teatro e humor. Neste domingo, o grupo apresenta o espetáculo infantil Circo de Pulgas do Edicete Letal, aqui no Rio. O show será no Sesc Ramos, que fica na Rua Teixeira Franco, 38, às 4 da tarde. Os ingressos custam R$ 10,65. Turma, eu estava conversando com meu pai esses dias e ele pediu para eu perguntar para vocês a final de gantude, o que é bosta? E depois do grande sucesso, o espetáculo Chega de Saudade está de volta para mais uma temporada. O novo trabalho do grupo carioca traz personagens históricos ligados à bossa nova, encenados por atrizes e atores negros. O enredo retoma biografias e memórias do movimento musical carioca das décadas de 1950 e 60. A nova temporada começa hoje e vai até o dia 25, de quinta a domingo, sempre às 8 da noite, no Teatro Prudential, que fica na Rua do Rússio, 804, na Glória. A entrada custa R$ 60,00 e R$ 6,30. Sem pai Me deixe em 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 pai